Outro destaque desta quinta-feira, no primeiro da série de três leilões de petróleo que o governo fará em 2019, a ANP arrecadou 8,9 bilhões de reais ao fechar a concessão de 12 de 36 áreas oferecidas. A disputa foi marcada pela presença das grandes petroleiras, com destaque para a Chevron, que levou cinco áreas, todas como parte de consórcios, e a Repsol, que ficou com quatro. Pensando no futuro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que estuda leiloar já em 2020 blocos para a exploração de petróleo localizador, além dos limites das 200 milhas náuticas estabelecidas pela ONU como sua plataforma continental. Estudos apontam a existência de reservas do pré-sal nessa região, o que levou a ANP a sugerir a oferta em leilões de áreas mais distantes da costa. Fala, Constantino. Olha, muito bom. O ágio foi o expressivo em vários desses blocos. A Petrobras teve uma participação tímida ali, junto com a BP Energy, num bloco. Eu acho ótimo isso. Eu não quero nossa estatal sendo usada de forma ufanista para pagar ágios altos, caros e assumir toda a exploração no país. Eu acho excelente que essas gigantes internacionais tenham vindo com apetite. E vamos lembrar o que aconteceu em comparação ao governo do PT. Quando se descobriu lá as reservas do pré-sal e se falou nesse tamanho todo de reserva, o que fez o governo do PT? Tentou justamente suspender os leilões e ficou com o olho grande, usando a estatal da Petrobras como instrumento, que deu no que deu. Sabemos muito bem no que deu. No petrolão, além de refinarias, junto com o Hugo Chaves e tudo mais. Quer dizer, politicagem total. Agora nós estamos vendo o mercado funcionar. Nós estamos vendo um governo que acredita no mercado e está atraindo o capital estrangeiro para explorar o nosso petróleo. Isso é muito bom. Isso gera riqueza para o país. Isso gera empregos no país. E é muito positivo que venham mais leilões para atender aquela meta acima de 100 bilhões no total. Fala, Vera. Foi graças ao governo Temer, que reverteu o marco regulatório do pré-sal, que estabelecia o modelo de partilha e voltou para o modelo de concessão, que era o modelo que vigorava na região do pós-sal, por assim dizer, e também incluiu a concessão no modelo do pré-sal. Então, graças a essa mudança de modelagem do governo Temer, é que se está realizando os leilões agora e esse foi só o primeiro. A expectativa aí é muito otimista pelo governo brasileiro de obter mais de 200 bilhões com receita de petróleo ao longo dos vários leilões das camadas tanto do pré-sal quanto do não pré-sal. E a Câmara correu, aprovou o mecanismo da sessão onerosa. Então, também estados e municípios estão de olho no sucesso desses leilões porque vão ter uma fatia dos recursos graças ao acordo fechado entre o governo federal e os estados e os municípios dentro do tal da repactuação federativa. Então, é importante esse dinheiro dos leilões, os de 6 e 7 de novembro são os mais importantes desse ano. Eles estão sendo muito esperados pelo governo porque eles são necessários para que se cumpra a meta fiscal do ano, para que se arrecade recursos aí que estão fazendo falta e para o ano que vem já estão previstos também no orçamento os recursos da Petrobras. Então, é uma das grandes notícias econômicas do ano todo esse conjunto de leilões. Brau. Josias. Resultado muito bom, 8,9 bilhões, uma cifra portentosa e muito bom, inclusive, essa participação da Petrobras também, uma participação modesta, boa decisão, importante que venha investidor de fora, que põe o dinheiro não estatal nessa operação e mostra que há um interesse pelos leilões que estão por vir. Aí é preciso realçar que, obviamente, com esse... Era previsível esse sucesso do leilão, os parlamentares, governadores e prefeitos cresceram o olho em relação aos dividendos desses leilões. E aí, o que foi aprovado ali no Congresso para partilhar os recursos desse mega leilão que vai ocorrer aí em 6 de novembro, não foi o que o Paulo Guedes e o time dele desejavam. Eles tentaram impor ali algumas amarras, algumas travas, mas não conseguiram tudo o que desejavam. Então, os governadores, acho que cada... Governadores vão receber, acho que 11 bilhões, prefeitos também 11 bilhões. Os governadores serão obrigados a cobrir buracos previdenciários. Só depois que tiver demonstrado que não tem nenhuma pendência previdenciária que eles podem pensar em fazer algum tipo de investimento. Acho que a trava previdenciária é boa por um lado, ruim por outro, porque o sujeito vai imaginar, bom, agora eu tenho essa grana aqui, não preciso mais me preocupar em fazer uma reforma previdenciária aqui no Estado. Se nós cairmos nessa ilusão, vai ser muito ruim. No caso dos prefeitos... Foi pior ainda. Ficou entendido, foi aprovado, que os prefeitos vão receber a dinheirama do petróleo e eles podem optar entre gastar com previdência ou gastar com investimento. Esse dinheiro entra e começa a ficar disponível no ano que vem, ano eleitoral. Imagina onde é que esses prefeitos vão colocar esse dinheiro. Vão cobrir rombo de previdência? Óbvio que não. Vão abrir ali canteiros de obra, a torto e a direito, e esse dinheiro vai se dispersar. É uma pena que você não tenha confiança nos entes federados, em quem está comandando estados e municípios. Mas é isso que se prevê. O dinheiro vai entrar e não se sabe o que vai fazer com ele.